E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o clone, trazendo com vocês mais um vídeo pessoal O vídeo de hoje, vocês sabem que, na verdade pra quem já é do canal aqui, sabe que tá acostumado né Vocês aí do canal já tão acostumado que eu faço, às vezes, verdade desafio Só que eu faço as verdade desafio versão terror, é a minha versão, tá ligado? Só que, o que vocês não sabem é que, nesse primeiro vídeo aqui, vão sair vários vídeos da hora aí pra vocês Nesse primeiro vídeo eu chamei o pessoal dos Caçadores de Lenda Elite Eles estão aqui, tirando as trevas, tirando as trevas, é o mais brabo sim, concordo Não, nós é mais consolidado no mercado Mais brabo também, com certeza Consolidado sim, mais brabo não Não tem coragem de nós dentro que a gente vai O que eles fizeram de teste pra entrar pros trevas? Nada Eu fiz um ano de teste pra entrar no Caçador de Lenda Elite Mano, eu não vou falar pra você não, eu não vou falar pra você Mano, eu acho que sim Eu vou ignorar ele só um pouquinho, tá, porque tá falando demais Você é o líder, então eu não tenho que... É, tem resposta pra o que eu perguntei Não, na verdade é que eu vou na pessoa mais importante, no caso, é o Bruno, no momento Quando você for o líder, em algum momento da sua vida, daí eu direciono a você Verdade é desafio? Eu quero só verdades Não quero desafios Eu também não quero desafios A única pessoa que sabe que eu coloquei nos papéis é a Carol, porque eu pedi pra ela escrever Só que, cada um vai ter uma verdade e um desafio aqui Ah, nossa Então, tipo assim, vai ser obrigado a pegar o papelzinho Só que, eu sei quantos galhos tá fazendo agora Calor pra caramba Só que, mano Você não vai ligar aquela vareira Bota um baguco de gelo aqui, por favor Na piscina de gelo Bruno Vai ter que ir lá fora no fogo? Taca ali, ó Fogo ali, ó Nossa, aí já fez cagada, né, mano? Já vai pegar, já vai pegar, já Caraca, você pega muito fácil Enquanto acende aí, vamos nos reunir ao redor da lareira Aqui? Aí? A gente vai manter uma distância segura do fogo Isso, calor Deixa eu colocar isso aqui pra lá ali Enquanto acende, tem que apagar a luz, né? Pra dar o clima, né, pô? Cadê os papéis? Você pegou? Ó, pessoal, a Carol fez aqui o... Não mexe direito aqui, tá separado de verdade Tá separado, verdade, o desafio Vamos esperar Alexa, apagar a luz Nossa Nossa, mas ele não vê nada Também ninguém vê nada, né, velho? Olha lá, estamos aqui reunidos nessa sessão Eu, Henrique Sessão? É? Sessão? Mas ela já entra em pânico já Basicamente, vou começar com você, Dani Tá Ó, não, tá, então vou começar com... Não, pai, quero começar Não, então eu não quero mais Bruno, seguinte Vamos, vai de você Sentido anti-horário, tá ligado? Até mim Tá Então o que acontece Eu tenho que pegar um desafio Ou verdade? São duas rodadas Tipo assim, você vai pegar um desafio E depois, quando chegar Na segunda rodada Você vai pegar uma verdade, tá ligado? E aí o que acontece Quando você pegar Você vê um pouquinho mais pra cá Que aí você lê E você joga no fogo, tá ligado? Lê o que tá escrito Mostra pra câmera Cuidado que ele é mentiroso, tá? É, por isso que eu Ficou disso daí Desafio, desafio Verdade ou desafio? 10 mil Hã? Verdade ou desafio? Desafio Já pra começar, começando Estralando Ó, pessoal Aqui ó, tem os D e ele os V É os D vida Deixa eu chegar aqui, né? Ai, meu Deus do céu Tem que falar em voz alta? Eu vou falar, se ficar mexendo com fogo Não tá de fazer xixi Ah não, esse Não, não O que que vai? Não Caralho Não, mano Eu vi um pesadelo Já sonhei muito Não, não Tem como trocar? Por quê? Não, eu já tenho verdade, mano Eu tenho medo de verdade Não, não, não Você leu primeiro Nem eu vi o que é Não, não vou fazer Eu nem vou ler, cara Não, você vai ter que ler Mano, eu tenho medo de ter de criança Eu assisti leitos urbanos do Gugu Mostra pra mim Mostra pra mim Da loira do banheiro Invoque a Bloody Mary Eu não vou invocar Não, não vou Caralho, mostra pra câmera Mostra pra câmera Não, Dani Não, eu tenho muito Não, mano Não, não, não Eu não vou conseguir no banheiro mais Eu preciso Eu não vou conseguir mais Eu vou com você, então Não, viado Não, calma Não, eu não vou conseguir no banheiro mais Demorou cinco anos pra mim sair Depois que eu cheguei Passava no Gugu, viado Passava no Gugu Que Gugu, véi Aqui é caçador de lenda e estrela, pô Calor é do banheiro de verdade Não, não, parou Vocês viram agora Eu tenho medo mesmo Eu tenho medo mesmo Lógico, mano Eu tenho medo de espelho Tipo assim Você tá assim Em reflexo Não topar vídeo Quero que se lasse Que eu tô com medo de verdade Não vou fazer isso Mano, aí é parra, véi Primeiro o cara É desistir do coisa, véi Você tem que fazer E qual que é a regra? Você desistir? Se desistir o grupo aqui Todo mundo aqui Vai ter que fazer alguma coisa Pra pensar em alguma coisa Eu não sei Eu vou pagar cem reais pra cada um Então vamos pensar, família Eu vou pagar cem reais pra cada um Demorou, eu pago Não, pago Agora, agora Agora Eu pago Vai, passa o Pix Vai? Vou pagar Foi louco, Bruno Oitocentos reais? É Demorou? O meu, né Eu divido pra vocês Pode ser depois? Sim Sim, eu divido pra vocês, véi Eu divido pra vocês, véi Vem depois aí, pô Vai, CPF aí Fala Rapaziada Vocês acabaram de ganhar Pix, hein? Deixa eu ver aqui Se vai chegar aqui Alguma coisa aqui Ó, ó Foi Ih, pior que chegou mesmo, véi Não vou Pode botar fogo? Calma aí Deixa eu só provar aqui Ó lá, pessoal Vou dar um zoinho, ó Ô louco, rapaziada Seis a um na conta de vocês, véi Vamos desistir, pessoal Vamos desistir Nossa, véi Então vai, próximo Vou pegar uma verdade, pode ser? Posso? Ah, pode, mas depois na próxima vai ter que ser obrigado a pegar o... Mas eu vou pegar já que daí depois me liga Não, mas a... vai na verdade, vai? Não, você que escolhe Mostra pra mim depois, boto Mostra pra câmera primeiro Não lê não, aí, ó O que tá escrito? Ah, pesado, hein? Em quem do grupo você menos confia? Do grupo quem? Não me fala que é eu, não que é mentira Do grupo das rodas aqui Ah, tá De toda a roda aqui? Ah, não, não vale, porque eu não conheço muita pessoa Não, mas... Do grupo dos caçadores Não, eu posso não confiar... Mas conhecer o cara hoje, como que ele vai... É, tô nem aí, pô O que você achou dele, você pode julgar Não vai levar pro coração, não Ah, eu já até sei, o cabelo amarelo É, ele mesmo É, eu não confiei nele No bololô? Não, ele não... De chulé Lá ele ficou falando uns negócios na lenda lá Ah, que eu sou brabo, que eu sou o mais brabo dos temas Não confiei O cara quando canta muito de gato, sabe que pia, né? Eu mesmo que cantei de gato Ah, não, tá vendo? Por isso que eu não confiei, ó Não espera a vez dele pra falar Entendi, não Bota fogo Bota fogo, vai lá Ai, mano Ah, bololô, as bolas tem que pro desafio, mano É, verdade Bololô, bololô, desafio, velho É, verdade Tô até com medo Ah, já foi Vai precisar aí, gente Desafio arrancou o pé Vai, pega desafio Aê, bololô Bota rica Bandeu os veres 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 Ele não É, sim Ah, me sai Vou botar do lado do boto aí Soi fora Eita boa Vai lá, vai lá, vai lá Pega lá, pega lá Pior, eu não sei se ele lá pegar ou deixar ela aqui Eu não queria lá pegar Eu também acho Ele vai desmontar a boneca Não, só deixa do lado aí Que o bagulho é caro, hein, velho Nossa, lá e vem Lá e vem, velho Bota do lado do boto Nossa, o bagulho tá cedo, viu Pô, mas do lado dele não, meu, ou como aí Mas eu tô do seu lado, velho Blony? O Blony Tá Ah, tá olhando pra mim esse trem Vira a cabeça dela pra lá Tchau Fogo? É Ah, mas vira a cabeça dela pra outro lado Ela não vira a cabeça, velho Então vira ela pro seu lado aí, velho O problema é sempre, velho Eu tenho que deixar aqui, ó Mas ela tem uma olhada pra você Ela tá olhando por você Ah, o desafio é teu Isso Vira mais pra mim Tá olhando pra Lely Tá olhando pra mim Tá olhando pra Lely Não, agora tá olhando pra mim, agora Isso, vai Vai, Dudu, verdade ou desafio? O Lolo foi no desafio, eu vou na verdade, né Isso aqui, ó Deixa eu ver aqui Nossa, pra câmera antes aqui Qual o seu maior medo? Ah, de boa, velho É que tem que colocar umas coisas fáceis também, né Calma Acabou de bater uma brisa Isso aqui tá parecendo aqueles filmes americanos de terror Porque já já vai aparecer um capiroto E todo mundo vai, vai, vai Vai, não, mas essa é a intenção Tá parecendo, olha isso Cara, meu maior medo, eu até já falei num vídeo Foi recente aí Que é ser enterrado vivo, mano Nossa Inteira, cara Inteira É isso aí E tem relato até hoje Porque às vezes acontece uma doença Ou um mosquito Tem um mosquito, se eu não me engano Que pica Você fica por horas Sem se mexer E aí a pessoa Hoje em dia O velamento não é Nem sei dizer essa palavra, né Mas a pessoa É, o velório Não se dura mais Igual o do dia pro outro O velamento É, então Mas é duas horas só Pra velar alguém E já entendo Vamos lá, Lely É verdade, vai lá Meu Deus, tá sendo muito super americano Desafio Desafio? Boa, é isso aí Hardcore Eu tô nesse time Que ela se arrou, velho Jogue o Ouija com um amigo Alimentando Nossa, velho Boa sorte Boa, pô Sensão? É Nossa, velho Jogar o Ouija Com alguém, pelo menos Ah, convém O Henrique? Eu não, né Pega lá, pega lá Ah, eu jogava com o Boto É, pode ser o Boto, então Boa Porra, Boto Mas aí eu vou ter que pagar Junto com ela Não tem nada a ver com o B.O. Ai, desculpa E se eu te dar 100,00 Que eu tenho de... Cache Você tem que dar pra mim Você tem que dar pra todo mundo Ai, que delícia Isso que é foda Jogar com gente rica, cara Vai lá, vai lá Pega o Ouija lá Ai, me der certo Não, não É brincadeira Ele aqui pagou 800,00 Mas vai jogar Vai falar o quê? Eita Eita O jogo do satanás Já tá aí Já Tá amarrado Siga lá Eu não consigo sentar Tem problema? Eu sou gordo Tá com hemoróide? Eu sou gordo Vai, pô A hora que for eu ali Ela vai ter que ajudar O meu bagulho Olha o Marinho Põe, se o Ouija aqui é diferenciado A gente já tem Uma mão só? É, não Aquele é diferenciado Tá, botão? Eu sou gordo Tô reunido nessa sessão Calma, calma Tá rápido, né? Ela já até sabe Eu, L E Boto Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Não Tem ninguém Agora eu não quero mais não Sai fora Pra eu te dou um chute Mano, eu não tenho que querer nada não, velho Quem mandei é a Lélio Vai, bota o dedinho, hein? Não vou drogar tudo Sei lá Até alguma coisa responder Minha mãe disse isso Onde eu tô Ela vai falar O que eu fiz na minha vida? Meu Deus, cara Tá indo mesmo Que medo, né? Caramba Vai, bota Tá participando dessas coisas aí Sei Tá entre 5 ou 6? Uhum Uhum Acho que vai dar muito bem, hein? Uhum Nossa, cês tem muita sorte, né? Hoje é de cara, assim? Nossa, cês tem muita sorte Chupa, meu Jesus é melhor Sou você Nossa Tá puta Pagou a venda aqui Pagou a venda Você tem muita sorte, velho Pagou a venda Não fui eu Vai, agora o próximo agora é a Carol Vai Eu vou de desafio já Uhum Coloque uma venda nos olhos De alguém E deixe Deixe uma rodada fora Fora Como assim? Eu vou colocar uma venda no meu olho E eu vou lá fora Porque senão Cês vão se pagar Dobrado, triplo Eu que peguei E eu que me ferro E aí que tava sentindo Mas você vai ficar lá fora daí pra sempre? Não, uma rodada Então você pode ficar aonde? Eu acho que beleza Pode ser o seu É? Não, não é Aonde? Aonde? Ah, eu acho que assim Aqui perto Eu acho que ali do lado da coisa dela Aonde? Lá no campo eu acho Eu acho que é lá na salinha Porra, eles tão te ferrando Lá na salinha Tentaram te ferrar aí Todo mundo Eu acho que sentada Sentada na varanda da casa do capeta Tá, vai lá amor No campo então Vai Eu dou um grito Quanto for pra vir Ó pessoal A Carol pegou a venda já Pode ficar aí no meio amor Não vou coisar você não, vai Meu Deus do céu Ali é o amigo do pessoal Segurança dos meninos Oi gente Oi Ela tá lá no meio do campo Olha que cabreiro esse aqui Ah, sério? Olha que cabreiro Tá boa Creta, mano Parece uma assombração ela Ai, creta Ô mano, juro Se eu acordo e vejo aquilo lá Vindo na minha direção Eu me jogo da sacada Vamos fazer uma rodada Pra ela sair Coitadinha, né Ah, que medo, viu Verdade ou desafio? Desafio, cara Meu, que cara Ô, louco Não, ó Primeiro pra cá Pra câmera Eu vou ali Vá em um cemitério sozinho E diga em voz alta Venha me pegar Ué Meu Agora, você é louco Agora, você é louco? Não, agora não É tipo assim É que agora é impossível, né Não, vou queimar Não, vou queimar, ó Deus é paz Ai, meu Deus, não queimou Não queimou Eu posso pagar no Pix? Mano Eu voto não Eu também voto não Ah, equipe Vai pra Londrina Pra vocês verem Vai Eu também voto não Voto, voto Não, voto não Tem que mostrar nossa coragem Mas eu tô gravando a tua cara, né Eu sinto o Pix Que eu tô no prejuízo Faz sentido, faz sentido Não, não quero ir lá Eu não vou invocar nada Ah, mas assim A grana não é 4 contra 1, né Enfim Não, tem que ir naquele cemitério Se a Dani não cumprir Ela vai ter que pagar os duzentão pra cada Pra cada Pra cada Me leva lá E a gente vê Eu não preciso ir agora Não Pode ir Amanhã, não sei Tá Não, tá maluca Tá, ó Tá aprovado nesse vídeo Se ela não for com a gente amanhã É duzentão pra cada Porque dobra Vocês tem problema na cabeça, gente Dá pra fazer um desafio aqui irrelevante Mas sozinha não dá pra não levar ninguém Não, a gente pode ir, né Só que a gente não entra É, fica lá fora Mas é cemitério aqui Aqueles iguais, o normal Dá pra mim Dá pra ser daquele que é um jesuíta, tá ligado? Não, se for de um cemitério normal Eu vou, bênção, e vou embora Não, não é normal Enfim, não, lá não, Henrique Faz o mais de novo Ah, tem que ser lá Não, lá não vai gostar Não, não tem que ser o diabo Tem que ser lá Tem que ser lá Enfim Me grava aqui A gente te vê depois Tá, não vou pegar Ah, você vai participar? É, óbvio, né Amém Olha, Tomás pega algo bem Tomar sangue de galinha Pior que tem Não, tem Escolho verdade, então Ah, Clon, não acredita, véi Muito chefe Ah não, aliás, foi o meu tom do Nutella Foi o Nutella Mas é que na próxima eu tenho que escolher o desafio Então vai, ó O que que tá escrito aí? Você venderia sua alma em troca de quê? Já, já, já Já, já De novo? De novo, né? Tá Vai se ferrar cimento no seu almoço Não, não Não, eu vou De novo? Não, brincadeira Deixa eu ver Se o diabo chegasse assim na terra e falasse assim Henrique, eu te dou tudo que você quiser Mano, eu acho que ser o homem mais rico do mundo, mano Tá que? Tá que? Porque eu já tenho tudo Eu já tenho uma mulher perfeita Eu já tenho amigos perfeitos, entendeu? Aí se eu fosse milionário A gente ia viver na viagem Não, cara Eu só aceito ficar aqui, tá bom Eu acho assim Mas aí a gente ia ter um amigo sem almo, mano É E assim Eu ia entregar a alma ao capeta, cara O capeta, cara O Boto vai me defender Que eu sei que ele entende, né? Clon, eu vou te falar um negócio A vida eterna vale mais do que a vida na terra Não tem como falar, não Aqui tá escrito aqui, ó Você venderia sua alma em troca de quê? Ah, entendi Ah, entendi Não poderia Não poderia falar, tipo, nada, tá ligado? Tipo, você nem pedir Eu acho que eu venderia a minha em troca de um shape trincado o ano todo Um ano? Nossa, você é muito ruim Não, você é ruim Não, você já errou Não, eu não tenho o resto da vida Só que o ano todo É porque eu só fico shapeado um mês no ano Mano, eu pediria Sabe o que eu pediria? Poder, tá ligado? Ah, falou Bora Não, já que a gente não tem escolha A tempestade do Max Steel Ah, não, um poder legal, né? Ó, ela tá lá ainda, véi Vem, amor Passou uma rodada, pode vir Ó, a Carol voltou Não tô enxergando nada Ficou muito apertado Tá, agora E aí, o que aconteceu enquanto ela estava fora? Eu vendi minha alma pro capeta em troca do homem mais rico do mundo Eu vou no cemitério? Ela vai no cemitério O pai vai pagar 200 reais pra cada um E agora é você, Bruno Isso é duas rodadas agora Não, mas era uma rodada Tipo assim, o que eu imaginei seria uma rodada, né? E não uma rodada Porque ia ser muito pouco tempo, né? Enfim Bora Você escolheu o que no outro? Desafio que eu paguei Então vai ter que ser verdade Vou pegar logo esse Então pega esse e mostra aqui pra câmera Deixa eu ver aqui Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen, mano Você tá lendo antes do outro mundo, seu cachorro? Ele não consegue entender Quem do grupo você mataria para se salvar? Do grupo, não seria dos caçadores Mas do grupo da roda Tá aqui? É Ah, Bololô, você é papapita? Bololô, eu ia ser o primeiro Bololô, você é louco, beado Ah, mano, aí, ó Bololô, então? Acho que ia ser o Bololô É, por conta mais de afinidade, né? Essas coisas do Big Brother Queima lá Foi Bololô, você pega um pouquinho na outra? Eu vou pegar desafio agora Desafio? Ih, tomar sangue de galinha, certeza Tá amarrado Ih, vai lá, sangue, mostra pra cá Desenhe meia, meia, meia na sua testa Tá louco, tá? Sabe a caneta, pega a caneta Não, peraí, peraí Não, você sacou seu evangélico, viado Você sabe Ô, ele fala como se eu escolhesse os bagulhos, tá ligado? É, foi você que escreveu, tá? Eu escrevi, mas foi aleatório Eu não queria fazer isso aí, mano Ah, mano, é só ficar de cabeça pra lá Fica nove, nove, nove Meia, meia, meia na testa Deixa sua mãe evangélica vender Vou ligar pra ela Nossa, mano O que você pode fazer Se alguém, outra pessoa quiser Dá pra trocar Tá ligado? Daí, exemplo Exemplo Se alguém quiser arriscar Porque eu falo Pode ter coisas mais pesadas aqui Do que só desenhar meia, 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 entendeu? Eu não espero Não, você fala assim Alguém quer trocar comigo, entendeu? Alguém quer trocar comigo? Agora que você manchou o grupo Você arrumou briga com todo mundo Só com bola louca, gente Tá com um chuleque lá pra aguentar Você ouviu o que eu falei? Eu falei que se alguém quisesse trocar Porque eu falei que podia ter coisas mais pesadas Então se alguém gostaria de desenhar meia, meia, meia na testa Que se manifesta agora Eu sei quem quer O que? Aquela ali Tá bem participante Já entendi Tem alguém que quer desenhar meia, 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 meia? Quer trocar aqui? Quem que já pegou? Quem que não pegou o desafio ainda? Eu tenho que pegar o desafio agora Você quer pegar esse dele ou você quer pegar o outro? Vou pegar o outro Mas... Então tá Eu também quero pegar o outro Vai, Boto! Nossa, cara Ilumina pra mim O bom que sabe, né? Bastante Em nome de tio Lúcifer Tá amarrado Jesus é mais É Pensa a próxima vez Jesus é mais Felipe 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 É Rodrigo Jesus Amém Mano, ela meteu o acolo de cabeça pra baixo Essa testa Jesus é mais Eu sabia do meu O que é batizado, caceta? Viado Então eu peguei esse Viado Ô, Boto, olha aqui pra mim, Boto Deixa eu mandar no grupo dos moleques Diz que ele acabou de jogar o vídeo, né? Eu não desenhei um pinto, hein? Coisa lá que eu vou desenhar no grupo dos moleques Olha pra cá, Boto Diz que ele acabou Mais uma Você pegou? Verdade, mano, agora Eu posso tirar agora, Boto? Ô, você tem que jogar lá o bagulho pra queimar, ó É, vai queimar aí, ó Porque senão isso aí não vai sair Imagina permanente, velho Tá malucou o nosso Conte uma verdade sobre a pessoa que está do seu lado Ih, enfim, então joga o Dudu Ah, dele não sabe O Boto não sabe nem não a verdade, né? Então o que? O resto da... É o Dudu É um podre do clone, manda Não, não, é do seu lado Tá do lado É o olho, né? É, é que tá do lado dele? Eu acho que ele não sabe, não Então fala uma verdade do clone que ninguém sabe Isso, vai Ô, irmão Então conta uma verdade tua É, uma verdade tua Ih, hein? Nem fala que não sabe, não, né? Mano, não sei, não Sou profissionista Eu sempre tento resolver os bagulhos, entendeu? Eu achei que ele ia se assumir Eu achei que ele ia se assumir Eu fiz meia meia na tese e você ia falar um bagulho desse Assume que tu tá lendo Valeu isso? Ah, eu não Ah, eu vou... Vale a pé até o cemitério Assume que tu tá com chulé É, aí, ó Você tem chulé É isso, bro Tô com chulé Vai, ô, Dudu Me ferre, amiga Verdade? É desafio Desafio Iita, que roubo Próximo sou eu Próximo sou eu Vai pra mim, pra mim Bora Passe uma rodada Dá uma coisinha na manhã Na casa do capeta Aí, ô, caralho Eu já dormi lá, pô Já uma rodada só? É, quando acabar aqui Quer que eu gravo o meu celular? Não precisa sair Não, precisa não Eu tenho acesso à câmera Não, show de bola Posso pedir mais? Joga lá, joga lá Joga lá Cuidado Eu pagaria mais de 800 Fácil Do quê? Não ia Rapaziada A câmera da casa dos capetas Tá desligada por algum motivo Mas o Dudu já tá indo lá Ó, vou filmar ele indo lá A galera Ô, Dudu Tá desligada a câmera Mas tá suave Fica aí Depois eu te chamo aí Não quer que eu gravo? Não, tá de boa Cuidado com o capeta Não te pegar Tchau Vamos lá, Lely Você É o quê? Verdade Verdade Certo? É verdade que você já mentiu Em algum vídeo? Não Só eu Eu peguei o desafio Agora tá verdade Vai Peraí o que tá escrito Quais seriam os três itens Quais seriam os três itens que você levaria para passar uma noite em uma casa abandonada? Um padre Ai, desculpa Três itens Três itens Acho que uma arma What? É, porque se viesse alguém daí pum, entendeu? Uma arma Uma arma Um celular Como você fez Para jogar um joguinho E um core bank, né? Putz, sim É Importante, né? É E comida, não? Não, eu comi antes de... Beleza Sobrou só Como você pegou o desafio, então... Não, Lucas É verdade É verdade Vem, Pipoquinha Vai te dar sorte, ela Ih, tô ferrado, amigas e amigas Vai Vem me falar a verdade, tá? Todos estão à beira da morte E você só pode salvar um Quem você salvaria? Nossa, Dani Mano, nem o que eu ajude seu irmão, velho Ah, é do grupo É daqui, ó Daqui, ó Não, eu salvaria o Boto Porque o Boto é o único que tem filha para criar Obrigado, Dani Nem é dele Obrigado Mas você salvaria, você mataria todo mundo e salvaria o Boto É, se eu... Não, se eu tenho que salvar alguém, eu salvaria o Boto Porque... Bonitinho Ou eu posso me salvar Ah, eu não tô na régua, né? Então eu salvo o Boto O resto, infelizmente, não tem tido Em segundo, Dani Segundo? Não, é em primeiro, é em primeiro A pipoca É, óbvio, aí, ó Não, mas eu salvaria o Boto Desculpa, Bruno Bruno, você já viveu que você precisaria Tá louco, eu tenho só 21 anos Boto, tá na luta Sua filha nem é sua, já queria... Desculpa por falar Que isso? Que isso? É que ele é assim porque ele não consegue fazer Ele fica tomando essas pontas aí Nossa, louco, você tinha que ir com a sua intimidade Vai Agora eu sou eu Tomara que sejam bem lascados Vai, tá certo? Tá virado Aí Vira de novo? Vira de novo? Vamos ver Ligue para um amigo e finge estar sendo perseguido em uma lenda Se lascou bonito Liga, sabe para quem você vai ligar de verdade? Para o João Caetano agora Nossa Você vai ter que ligar para ele de verdade Ele não vai atender Não vai atender Porque esses tem treta? Não, mas é que ele não gosta de mim Ele vai cortar essa parte do vídeo, safado Não, eu coloco, você duvida? Não Quer que eu ligue para o João Caetano? Liga para o João Caetano, vamos ver Vamos testar aqui agora Eu quero ligar e o quê? É, falar que você está sendo perseguido em uma lenda Nossa, ainda bem que eu não peguei esse Olha, está ligado só Ligado? João Caetano Vai passar o número dele Ô, João Tá me ouvindo, mano? E aí, Flore? Mano, me ajuda, pelo amor de Deus, velho Tá eu e o Bruno aqui, a gente está sendo perseguido Mano, eu estou em Londrina, tá aliás Tem um cara armado, velho Consegui ir na sua casa, velho Por favor, fala Bruno Fala, fala, fala com ele Fala, Bruno Ô, João O que foi? O cachorro está aqui a pegar o quê? Mano, ajuda nós, velho A gente pode ir para a tua casa agora? Pelo amor de Deus, velho Vai lá bem, vem para cá Vamos chamar a polícia Beleza, beleza Estou indo Filho da mãe, você vai morder seu pai? Mano, pesado É, ele vai chamar Nossa, tadinho Mano, eu não teria cara para ligar e falar que é um desafio É possível que ele não escutou a cachorra latida Ai, mas tocou Nossa, velho Ele mandou aqui, ó Mano, você está tudo bem? Oi Ô, mano Oi Ô, velho Foi mal, mano É que a gente está gravando um vídeo aqui O Bruno falou para ligar para você Você está vendo? O João Caetano, o senhor é uma pessoa de confiança Tá maluco, mano? Você dá um susto Urra, mano Esse é meu patrão Boa, patrão Para puxar o saco, Bruno Ó, o cara Ele está falando que agora você é patrão dele, é verdade? Não, ele é zica, velho Só, só Nossa, ele está até puto Poxa, rolou um aumento depois dessa Ô, João, desculpa aí, mano Os caras obrigaram aqui, forçaram aqui E falou que você não ligasse É... Você tem que pagar uma prenda É verdade Aplausos para o João Valeu, meu irmão Beijo, falou Valeu, meu irmão Nossa Com essa fala, eu juro que ele nunca mais vai falar com você Mano, não Você perdeu uma amizade aí, viu? Não Eu fico com vergonha por você Eu andaria... Que calor, porra Caramba Como que é um pouquinho, ó Um, um Jô, a gente está sendo perseguido no carro Depois de brincar Pelo cachorro Vai, rapaziada, segui Esqueci, meu irmão Esqueci, meu irmão Não, eu queria estar lá Ô, Dudu Ô, Dudu Pode voltar Esqueci, velho Esqueci, velho Nossa, o viado Esqueceu Leva a bendita da Xonhanta Rapaziada, é o seguinte Clica no botão de gostei Se inscreve no canal Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Tchau